Fala galera, cinéfilos na área. Dessa vez eu vou falar sobre o primeiro trailer de Transformers, o início. Lá fora, Transformers 1, que vai contar a origem ali do Optimus Prime, antes de ser Optimus Prime, e do Megatron, antes de ser o Megatron que a gente conhece. Então, logo animado para os cinemas, vocês vão encontrar o trailer na descrição do vídeo e comentar com a gente. Mas já sabe, chegou aqui pela primeira vez? Já deixa o seu joinha, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia. Beleza? A dublagem está bem bacana, você tem ali Scarlett Johansson, Chris Nelson Wolf, o Brian Tide Henry, né? Ainda tem mais gente ali. Tem, o Chimibu Sam, acho que é o Lagos Fishburne, tem os nomes maneiro ali, cara. Vamos ver aqui como é que vai ser. O trailer, por enquanto não saiu dublado. Vamos aguardar. Enfim, está um visual bem bacana, na minha opinião, porque ele é em computação gráfica, ele é em CGI. Lembra muito os traços originais. Você vê ali um início de, vou chamar de amizade entre os dois. Sim. Até os nomes eram diferentes, né? É, Orion Pax, o outro era OD-16, alguma coisa assim. Você tem até o Bobo B ali, o B127, né? Pô, vamos... Fazer uma piadinha ali. Olá, Dutron, nossa, que coisa horrível. O B2B vai ficar assinado dublado, hein? Até o começo dublado. Enfim, o trailer vai te mostrar essa amizade, alguma coisa acontece. Dá um entender que eles não podem ir à superfície. É, tem algum problema. Quando eles chegam à superfície, faz com que eles encontram... E também não é citado que é em Cybertron, a gente meio que deduz isso, né? É, tá dedo claro, é. Pra mim é Cybertron, enfim. Se eles deram em um outro disco ou em outro lugar, vamos saber quantos que é. É, você vê que tem... Eles encontram outro, eu não lembro, não sei se aquele é um Prime, ou algum... É tipo um Prime criador, alguma coisa assim, né? Que passa pra eles... Olha, isso aqui vai liberar todo o poder de vocês. Que é o poder... Eles não transformam ainda, né? A transformação, pois é. Agora, uma coisa que a gente se questiona tanto nos filmes, nos jogos e animação, porque no Parretá dos Caras, eles precisam se transformar em veículos de rodas. Você tem até os Ares ali, acho que até um trailer, parece, você tem ali um Star Queen, ou Sound of Wave, mais algum. Enfim, cara, o visual tá bem bacana, mas eu confesso que eu achei bem infantil. Aí você vai falar, ah, mas é pra molecada. Tá, é pra molecada. O problema não é ser pra molecada. Só que eu acho que é pra molecada que tá abaixo da molecada ainda, porque... What? Tá bem bobinho, sabe? Tá, tem várias pedinhas assim. Você tem experiência e fala, cara... Não era pra tanto. Se fosse no nível daquela série da Netflix, que fosse parada em três partes, é... Porra, visual bacana, história, séria... Sim. Tem um humor ali bem pouco, mas tem. É um humorzinho ácido, vamos dizer assim, né? Mas esse aqui, assim, tá bem escrachado que... Piadinhas, piadinhas. É, é pra molecada, tá? Ele vai estrear nos cinemas em 26 de setembro. Então, a gente tá em abril, até lá, vocês aguardem que vai sair... Vai sair um trilho dublado. Mais coisa por aí. É, até tem cenas aí, quando eles começam a se transformar, ah, vamos nos transformar, nunca fizemos isso. É. Bobo B vira o carro que dá uma porrada e... Nem roda ele tem. Ah, cadê as rodas, preciso de rodas. Aí aparecem as rodas. O Optimus perde a cabeça. Assim, tá bacana, mas... Pra mim, tá bem bobinho, sabe? É, chega meio grau ali que dá uma melhorada. Enfim, a gente sabe que o público-alvo é molecada. Só que a gente foi o molecada que cresceu com os cinemas 80, né? A gente que ensinou pra ser molecada, transforma isso aí, pô. E, cara, esperar pra ver. Trilha sonora do trailer. Toca nada mais do mesmo que Rolling Stone, gente. Você vai tocar no filme? Está bem bacana. Não sabemos. Legal! Pois é, o visual tá muito legal, eu confesso. Agora, esperar um trilho dublado. E quem vai assumir as vozes aqui, né? Isso aí. E aquele negócio, é pra molecada. Não espere um filme no tom sério. Tá aí um longa animado para os cinemas. Mas, vai com o pé no freio. Como eu disse, o trailer tá na descrição. Vocês confiram e comentam. Chega aqui, o que tu achou desse trailer aí? Então, quando ele falou pra mim, ó. Vai sair aí, ó. A gente chegou a dar notícias sobre isso, né? Vai sair o Transformers em longa animada, em CG e tudo mais. Falei, poxa, pra contar a Gênese. Falei, caramba, mais um. Contar na Gênese, tudo mais. Só que a Gênese é da Gênese. É quando o próprio Optimus Prime, nem era o Optimus Prime ainda, né? E aí, você vê que ele tem meio que uma amizade. Eles começam os dois sentados numa cadeira ali, né? E parece que eles já estão trabalhando numa fábrica. Foi o que eu falei. Eu julgo que seja Cybertron, tá? Tem uma hora que eles vão do lado de fora lá. Por que que não pode, às vezes, eles caiam um raio, tem um tipo um servo, né? E explode e tudo mais. É, mecânico. Porque a gente não sabe por que que não pode na superfície. E também por que que aparece aquele meio que um Prime, né? Explica pra eles, ó. Toma aqui os poderes que agora vão se transformar, tá? Bom, ali tu pensa assim, pô, vai ficar sério, né? A história vai ter o porquê da intriga, vai ter aquela coisa da divisão. Tem uma hora que eles estão na fábrica ali, né? Cai o símbolo ali, né? Mostra o símbolo dos Decepticons. Enfim, cadê os autobus, se a gente pergunta, né? Como é que vai ser essa divisão aí? Onde surgiu a briga, né? Do Optimus Prime com o Megatron? A famosa Guerra Civil de Cybertron. A gente só vai descobrir assistindo esse bendito desse longa aí nos cinemas, tá? Bom, pra quem tem a molecadinha aí que se amarrou, que a gente mostrou tantos Transformers, né? Tantas animações, quantos filmes. Por mais que alguns salvem, outros não. Tem toda aquela cultura, né? Do carrinho que vira um robô e tudo mais, tá? Por que que eles viram um robô lá? Não sabemos, né? Acho que tá no roteiro. Bota eles de robô. Bota, vira carro, vira avião, vira caminhão e por aí vai, tá? Bom, tá divertidinho? Tá divertidinho. A gente, né, mais coroa, queria um tom mais pesado? Queria, mas... Ficadinho só. Tá aí. Bom, é só o primeiro trailer, né? A gente espera a dublagem aqui, pessoal. Ah, vai ter as vozes clássicas na dublagem? Não sabemos ainda, tá? Bom, primeiro trailer. Tá interessante. Empolgante. A gente vai assistir porque a gente é fã de qualquer forma mesmo, tá? Nem que seja pra falar bem ou pra falar mal. Como sempre aqui, é uma premissa do Cinéfico. Certo? Enfim, agradecendo a vocês sempre que nos assistem. Até o final. Vocês estão como nós, que somos fãs, né, de Transformers. A doida pra assistir isso aí no cinema. Gostou do vídeo do Cinéfico e quer compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade. É isso que eu vou chorar. Isso aí, ficamos fracos aqui, ó. Até a próxima. 26 do 9. 26 do 9. Se eu vai chamar Transformers... Aí tu chamou. Beleza. Ah, não, não. Pode chamar, né? Eu chamei a Abigail, vai. Pode chamar. Se quiser. Vamos nós. Então chama Transformers, porque eu chamo a armadilha. Chega. 1, 2, 3, 2, 3, 4... Obrigado.